Então, pessoal, hoje a resenha é desse forno elétrico aqui, tá? Eu tô com ele há nove meses testando e usando. E hoje nós vamos, eu vou falar pra vocês, né, sobre a minha opinião sobre esse forno, se compensou, tá? Se tá valendo a pena, porque eu não tenho o fogão tradicional, eu tenho o fogão cooktop, né? Então, eu uso esse forno e se tá me servindo, se tá valendo a pena, então é esse o vídeo de hoje, beleza? Então, bora lá. Bom, esse é o forno, tá? Vamos começar pelos botões. Ah, gente, ele é da marca Britânia, beleza? Os botões dele são todos assim, ó, analógico, não é botão digital, é botão mesmo, tá? Aqui nesse primeiro a gente controla a temperatura, ele vai até 230 graus, ok? No segundo aqui a gente controla a função dele, se você quer que ele esquenta só em cima, se você quer que ele esquenta só embaixo, ou se você quer que ele esquenta em cima e embaixo, tá bom? Então, ele tem essas três opções, tá? Essa aqui é a função dourar, o vermelhinho, ou seja, ele vai só dar aquela douradinha no teu assado, ele não vai assar, tá? Aqui a gente tem um botão de power, quando ele tá ligado, esse botão acende, daqui a pouco eu vou ligar pra vocês verem. Aqui a gente tem o controle de tempo, ele vai até 60 minutos, tá? E ele tem a função power, ou seja, ele para sozinho. Você roda e ele vai até chegar na quantidade de minutos que você desejou, e ele sozinho para e desliga, o que eu acho maravilhoso, que eu não tenho que ficar preocupada em vir e desligar o forno, ele automaticamente desliga quando ele finda os minutos que eu programei, tá bom? Ah, ele é de 36 litros, aqui já tá dizendo, né? Ele tem os pezinhos, ó, pra poder dar apoio aqui na bancada, ou no balcão, aonde você for por. A porta dele abre assim, como o forno tradicional, e aqui dentro, gente, tá assim, ó, ele vem com uma grade, uma única grade, ele tem aqui em cima as barras de aquecimento, em cima e embaixo as barras de aquecimento, tá bom? E ele é assim, desta forma aqui dentro, tá? Agora eu vou ligar ele pra vocês verem ele funcionando, tá? Só um minutinho. Já coloquei ele ali na tomada, a gente vai programar aqui, eu vou colocar aqui o máximo, tá? Que é 230 graus de temperatura. Eu vou colocar pra aquecer embaixo e em cima, que é pra vocês verem ele funcionando, e eu vou colocar aqui, tipo, uns 10 minutinhos. Ó, repare que quando eu coloco o timer aqui, o botão de power, ele acende, né? E ele vai começar a aquecer. Bom, gente, enquanto ele vai aquecendo, pra eu mostrar pra vocês como que ele funciona na prática, eu vou falando pra vocês. Ó, nesse forno, eu já assei frango, já assei carne, já assei bolo, torta, salgados, já assamo linguiça. Então, assim, eu já fiz vários pratos, pão, né? Inclusive, vai receita de pão pra vocês daqui a pouco no vlog, no canal, aliás. E assim, gente, então eu já assei muitas, muitas receitas aqui, né? Como eu falei, tem oito meses que eu tô testando esse forno. E o meu ponto de vista, ele esquenta muito, muito. Me surpreendeu, porque o aquecimento dele é muito rápido, e ele aquece muito, pra caramba. As coisas ficam bem assadas, no tempo certo, porque geralmente na receita já vem, né? Bolo de 30 minutos, 35 minutos. E ele atende a essa questão. Então, a quantidade de minutos que a receita me fala, ele atende. Então, sempre deu certo, sempre atendeu as expectativas, tá bom? Daqui a pouco, essas barras de aquecimento, elas vão ficar vermelhas. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Elas vão aquecendo até que ela fica vermelha. Aí ela fica vermelha, e aí ela apaga. Ela fica vermelha, e aí ela apaga. Fica aquecendo, né? Vantagem, eu não uso gás, só energia elétrica. E ele consome muito pouca energia, porque eu não vi diferença no meu talão de energia. E olha que eu uso ele bastante. Todo dia eu faço alguma coisa. Eu faço biscoito, faço bolo, eu sempre tô fazendo alguma coisa aqui. Então, eu utilizo ele bastante, e eu não vi diferença na minha energia elétrica, não, tá? Ele atende as expectativas. Ele atende as expectativas, ele assa o produto, o alimento por inteiro, tá bom? Ó, começou a ficar vermelha a barra, tá vendo, ó? Lá dentro. É isso que eu queria mostrar pra vocês no funcionamento. Essas barras, elas aquecem, eu coloquei pra aquecer em cima e embaixo, ó. E elas ficam vermelhas, 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 vermelhas. Gente, daqui de fora, você já consegue sentir o calor. Ele aquece muito, muito, muito. E aqui em cima, tem as frestas de respiração, que é por onde sai o vapor, né? Então, ele consegue respirar por aí também. Então, é isso, gente. Ó, ele vai ficando vermelhão, tá vendo? Bem vermelho. E vai aquecendo aqui. É muito prático. E olha só, o timer, eu coloquei no 10 e ele vai andando. Eu vou até acelerar aqui o processo, que eu quero mostrar pra vocês que ele desliga sozinho. Daqui a pouco ele vai apitar. Ó, e lá dentro continua o forno aquecendo, tá vendo? Ó. Eu quero que ele desligue só. Quero mostrar pra vocês esse funcionamento dele. Daqui a pouco ele vai fazer um barulhinho, quer dizer que ele terminou o processo da produção do alimento. Ó, escutou? É o timer desligou. Reparem que a luz também desligou. E a partir desse momento que o botão desliga e a luz desliga, ele automaticamente desliga. Então, ele vai parar de esquentar. O meu alimento não vai queimar, o que eu achei incrível. Eu posso deixar o meu bolo aí e daqui a pouco eu venho e pego ele. Então, assim, gente. Depois que eu terminei tudo... Ó lá, ó. Você viu? Começou a esfriar a barra lá, ó. Porque ele para. Ele desliga sozinho. Então, o seu produto não vai queimar. O que eu achei maravilhoso. Então, para mim, esse forno está aprovadíssimo, aprovadíssimo. Superou minhas expectativas. Uso demais. E eu, com certeza, compraria novamente. Então, tem o selo Daiane de aprovação aí, tá bom? Aí, depois, eu só venho aqui e finalizo aqui, ó. Pronto. Meu forno está desligado. E ele vai esfriar tranquilo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da resenha. Tá? Deixa o like se gostou. Comenta aqui embaixo se você tem um forno como esse ou se tem outro parecido, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!